Na madrugada, quebra pediçoa, da filharada, quebra pediçoa, da filharada, Deus é que lida de noite na madrugada, 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 quebra pediçoa, da filharada, Deus é que lida de noite na madrugada, 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 Eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. Eu já fiz isso, 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 eu já fiz Música 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 espiritual, colabora em muitas ações e está também presente em muitas igrejas. Os guias de umbanda, as entidades de luz que amparam a nossa casa também amparam igrejas, amparam hospitais, amparam outras entidades e outras religiões. Então a gente imagina que essa sustentação se dá porque a gente acredita que essa universalização da universidade espiritual, ela está em todo lugar. Então a gente vai mais uma vez agradecer hoje ao trabalho de umbanda, agradecer por estarmos aqui, agradecer por termos essa fé ampliada e podermos entender e compreender as outras religiões e entender que cada um tem o seu momento de entendimento e de busca. Então a umbanda é mais uma alternativa que é muito bem-vinda à nossa casa e a esse país. Hoje o nosso trabalho, ele começa também voltando a esse, aproveitando essa ênfase desse aniversário, em trabalhar com o Bach, o Bach que nos faz refletir o conhecimento. Então tudo aquilo que a gente conhece, tudo aquilo que a gente aprende, que a gente possa utilizar, que a gente possa desbloquear dentro de nós esse conhecimento, para usufruir desse conhecimento de maneira plena, de maneira absoluta, né? Que a gente possa tirar proveito daquilo que a gente aprende. Então o Bach vem hoje trazendo do chão, da terra, da sustentação, nos dando amparo, nos dando força, nos dando firmeza, para a gente poder seguir adiante se utilizando do conhecimento. Na sequência vocês vão ter a oportunidade hoje de conversar com os malandros, na força do seu Zé Pelimpa. Uma linha nova em nossa casa, mas uma linha que a gente sempre já está trazendo também com muita firmeza e com muita segurança, porque o plano espiritual pediu que essa linha atuasse na umbanda. Então ela já vem preparada para fazer esse trabalho na umbanda. E a linha de malandro, a linha do seu Zé Pelimpa, ela vem tanto amparada pela direita, muito forte, mas também pela esquerda. Ela também trabalha na luz, também trabalha na noite e ela ampara aqueles que estão ali vagando e precisando desse amparo, dando sustentação a tudo isso. E existem inúmeras pessoas, inúmeras entidades que estão nessa situação e precisam dessa força que possa trafegar pelos dois paralelos. Seu Zé Pelimpa faz isso. Então ele anda muito bem onde há escuridão, mas ele também anda muito bem onde há luz. E ele vem nos mostrar isso, vem nos mostrar que a gente pode, a gente precisa estar buscando essas energias, essas entidades, elas também precisam de amparo. Seu Zé Pelimpa vem trabalhar na nossa casa. Seu Zé Pelimpa traz uma força de alegria, uma força de renovação, uma força de molejo, de balanço, de tirar a gente daquele estado de que nós estamos parados. Seu Zé Pelimpa vai dar movimento a essa casa, vai dar movimento a vocês. Então se sintam livres, se permitam receber essa energia do seu Zé Pelimpa, para que a gente saia dessa nossa.